Música Meu desejo é de ser feliz Fazer que o meu alcanço Nada é mais importante, não há nada que Eu quero mais um prazer A minha vida vai dar prazer Que o meu alcanço E o quê? Música 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 Encontra o que eu venho aqui Toma todo esse lugar Fazer Espírito de Deus Vem com o povo batizar Encontrar Este lugar Encontra o que eu venho aqui Toma todo esse lugar Encontra o que eu venho aqui Vem com o povo batizar Me clamar Este lugar Vem com o povo batizar Eu quero dar Para tudo é Se não quiser trocar até aqui O que eu venho aqui Vem com o que eu venho aqui Vem com o que eu venho aqui Vem com o povo batizar 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 Siga-me, Deus é o que eu estou fazendo 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 Só Ele tem o poder de batizar com o povo E se você deseja ser batizado com esse Espírito Mas aquele homem é interessado em batizar você Informar você, fazer uma tocha horrível nas mãos Então, que tarde esse desejo no teu coração Aonde você estiver, que o seu irmão é mais alto de você Aleluia, que ela vamos tirar da sua alma E diga Que feliz, que feliz, que feliz, que feliz Que feliz, que feliz, que feliz, que feliz 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 Que feliz, que feliz Que feliz, que feliz Que feliz, que feliz A CIDADE NO BRASIL